Vai, vai, vai Aqui no Chapadão, aqui no Chapadão A Jéssica e a Thaísa, a Jéssica e a Thaísa Faz a posição, faz, faz a posição, faz A Bia, a Luana, a Bia, a Luana Vai, 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 vai no chão com a Sereca Vai, 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 vai no chão com a Sereca A Kelly, a Larissa, a Kelly, a Larissa Brota, 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 brota Taniele, a Lorena, Taniele, a Lorena Que tesão, filha da puta nessa novinha magra Que tesão, filha da puta nessa novinha magra A gata e a Carol, a gata e a Carol O TAC, 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 o TAC Aqui no Chapadão, aqui no Chapadão A Jéssica e a Thaísa Faz a posição faz, faz a posição faz A Bia, a Luana, a Bia, a Luana Vai, vamos, vai, vamos show com a Sereca A Kelly, a Larissa, a Kelly, a Larissa Brota, 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 brota Taniel e a Lorena Que tes, que tesão filha da puta nessa novinha magrã A gata e a Carol Puta, puta que pariu Xereca de xereca de xereca de serão Xereca de xereca de xereca de serão Fai fa mi shoga xereca Xereca de xereca de xereca de serão Xereca de xereca de xereca de xereca de serão Fai Sou eu porra, é o trem Limpiga